Você quer ter o seu nome na descrição dos meus vídeos O nome do seu canal pra ser divulgado com isso Você quer aparecer nos vídeos do LP Então clique em seja membro, escolha o melhor pra você Escute minhas músicas com melhor qualidade Utilizando fones de ouvido Yeah, LP, mais uma vez Yeah, um Vader lendário, com poder inigualável Não tem adversário, com o meu veio smart, meu arroia Fuja ou me enfrente, faça o que você quiser Sou seu pior pesadelo, enfrento o que vier Eu não acredito no que você está dizendo Impossível se divertir, quando se está perdendo Mas já que quer se divertir, não tem problema não Se divirta perdendo pra mim, girando com a mão Pouco importa se você não consegue me derrotar Até porque sou o melhor, isso ninguém pode negar Vamos ser honestos se eu usar meu lançador Isso acabará rápido, você é um perdedor Você não ficará forte fazendo o que todos fazem Figa seu próprio caminho, é isso que campeões fazem Me tornei o melhor seguindo meu próprio caminho Reinando rima, esforçando, fazendo tudo sozinho O mais forte dos mais fortes, com o meu bem Faffini Contemplei a força do poderoso Free Um Vader lendário, com poder inigualável Não tem adversário Com o meu bem eu esmarco Frider la Hoya Frider la Hoya Frider la Hoya Um Vader lendário, com poder inigualável Não tem adversário Com o meu bem eu esmarco Frider la Hoya Frider la Hoya Então finalmente lui, você decidiu aparecer Finalmente testarei o limite do meu poder Uma intensa batalha, mas que já chegou ao fim E quem sai o perdedor, fui eu e Fafnir Mas se pensa que isso me deixou triste ou abalado Desculpe desapontar, mas você está enganado Isso só me mostra que posso ficar mais forte E mais forte eu ficarei, você não terá tanta sorte A minha força é relevada com esforço e treinamento Treinando muito pesado, é certeza que eu te venho Ganhei um objetivo depois daquela derrota Voltarei a ser o melhor, causarei sua derrota Me tornei o melhor seguindo o meu próprio caminho Treinando rima, esforçando, fazendo tudo sozinho O mais forte dos mais fortes, corra o meu bem Fafnir Contemplem a força do poderoso Free O Vader lendário, com poder inigualável Não tem adversário, corra o meu bem e eu esmarro Fri de la Roya, yeah! 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 O Vader lendário, com poder inigualável Não tem adversário, corra o meu bem e eu esmarro Fri de la Roya, yeah! 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 Esse aqui foi mais um vídeo, mas já chegou ao final Se quiser mais como esses, deixa o like na moral Compartilha pros amigos pra me dar aquela ajuda Eu sou LP, tamo juntos nessa luta Puxa, isso foi constrangedor Ah, por que não dá um sorrisão? Afinal, você teve o que pediu Desculpa, mas você não tava todo empolgado com derrotas? A questão sobre perder é que não é divertido Viu como sou eu quem tá sorrindo? A vitória faz isso